Tchau, André, Luís Vieira! Se vocês aqui, é suporte, mas... Mãe do Betilho na América A vida é magia na América A junteria pra América Oh, sana, rei, sana, 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 oh Sana, rei, sana, oh, sana, oh Não consigo compreendê-lo Emociono-me ao vê-lo É uma pergunta que se faz a Deus É um canto de rei para ir voltar O tempo que não voltasse É um canto de rei para ir voltar É um canto de rei para ir voltar